Música Qual que é a diferença do cara ser incluído? Esse negócio que eu vejo às vezes meio assistencialista Não vai achar, vamos salvar o cara que está sem internet, vamos dar Que na real é claro, que tem uma galera que precisa E que não tem como, não teria outra situação Mas ao mesmo tempo não é salvar o cara e dar uma oportunidade para ele É trazer o cara para a discussão E nessa discussão ele vai se tocar que ele vai precisar de um dispositivo De um equipamento, seja um tablet, seja qualquer porra dessa E vai precisar de acesso E aí você começa a discussão de que acesso é esse A possibilidade de que as pessoas possam produzir conteúdo Então eu posso utilizar essas tecnologias para produzir conteúdo E não só produzir, mas também distribuir Então essa produção livre, aberta, com distribuição Isso gera grandes reconfigurações culturais, sociais, econômicas, políticas Então eu acho que o que nós estamos vendo Sem ter muito medo de falar, porque essa é uma palavra às vezes muito forte Mas eu acho que a gente vive uma revolução do processo de comunicação e de uso dos artefatos A relação do homem com os artefatos é uma relação desde sempre híbrida Mas hoje nós temos instrumentos de comunicação e de processamento da informação que não tínhamos antes Então a estrutura midiática tradicional era muito centralizadora E as pessoas ficavam numa posição muito apenas de audiência ou de leitor E hoje nós estamos vendo pessoas produzindo coisas, escrevendo no sentido amplo da palavra E produzindo bastante coisa Então eu acho que é uma revolução sim, muito interessante De algo que era dessa ideia global para algo que utilizando essas tecnologias Produzir conhecimento e práticas que são enraizadas num território mesmo Físico, subjetivo, simbólico e individual Pô, revolucionar, você virar uma chavinha e junto você virar mais cinco Porque você pega agora, você digitaliza todo o processo do estado, de uma prefeitura Automaticamente você tem transparência, você tem qualificação de gestão Você tem protocolo de saber o que está acontecendo em cada hora É verdade pra mim, depois uma cadeia pra mim É, fim, fim Mande um sorriso pra mim, depois você chove por mim É, fim, fim Dessa noite a paz pra mim, depois declara e querra pra mim É, fim, fim Cidade de Deus pra mim, depois Paraty pra mim É, fim, fim, fim Eu sou Camila CND, estou aqui com muito prazer E só os confirmados vão botar a mão pra cima Ao som do MC Oh!